É, tem o parafuso que deu com a cera, teve que tirar com o white nudo, aqui nós tiramos isso aqui, isso aqui vai voltar a ser preto, apesar de ser bonito o cromado, o original é preto e os alumínios aqui nós vamos manter. Pequenas coisas para corrigir, tá vendo? Nós vamos fazer a tinta pela tonalidade interna, porque ele nunca foi pintado do lado de dentro, é, nunca foi repintado né, a pintura original, o Zequinha está passando aqui uma, um tinder para a gente ver a tonalidade e mandar fazer a tinta pela tampa do português. É isso aí, mano. E aí, olha lá, olha lá.